Nós temos o handpiece principal do aparelho, que é o handpiece 9x9, que é de um centímetro quadrado, que é o handpiece que vem com o aparelho. Então ele é utilizado para o rejuvenescimento geral, face, pescoço, corpo. E existe um handpiece opcional, que é o handpiece 4x6, que é um handpiece pequeno, que a gente utiliza muito na região palpebral, realmente na pálpebra, tanto superior quanto inferior, e eu gosto muito de utilizá-lo sobre as rugas. Até mesmo, às vezes, a gente pode combinar o handpiece maior e depois a gente vem em cima dele ruga por ruga, numa segunda passada.